1.000 inscritos, 1.000 inscritos, meu sonho, eu consegui, nossa, placa de 1.000 inscritos, 1.000 inscritos, meu sonho, será que é um sonho? Meu Deus, era um sonho, ah, que droga, era um sonho, achei que eu tinha conseguido 1.000 inscritos. Fala galera, fala meus piques, tudo beleza? Não, não era um sonho, isso mesmo, eu consegui de verdade os 1.000 inscritos, graças a quem? Graças a vocês aí do outro lado da tela, do outro lado da telinha que sempre estão me assistindo aí, dando aquela força, aquele like, aqueles comentários, beleza? Isso é muito gratificante para mim, às vezes vocês acham que, ah, eu comento e vocês nem ligam, é só, né? Não, rapaz, nossa, cada comentarinho que chega lá para mim, eu, nossa, muito gratificante, beleza? E por isso, ó, chegou até a placa do YouTube aqui para mim, tá ligado? De 1.000 inscritos, não, mas no YouTube não me mandou, não, isso seria um sonho mesmo, isso é só com 100.000 inscritos, né? Mas para parabenizar, para presentear o meu canal, que é o nosso canal Mikua, eu comprei essa plaquinha, tá ligado? Mandei fazer e ficou da hora demais, vou colar ela ali no fundo, ali, ó, tá ligado? Ali no fundo tem um quadrinho ali, ó, de um carro do GTR, da Porsche, do Supra, tá ligado, mano? Deixa eu mostrar ali para vocês certinho, essa, esse quadro que eu nunca mostrei aqui no canal, mano. Faziada, esse aqui é o quadro, ó, é um quadro GTRzão, comprei recentemente também, muito bonito esse quadro, eu estou pensando em colocar essa plaquinha aqui atrás, ó, que ela vai ficar bem atrás da webcam ali, tá ligado? Canzinha ali, pá, esse aqui é o meu setupzinho, nunca mostrei aqui no canal, a webcamzinha ali vai pegar aqui certinho a plaquinha, pá, fica bem bonitinho aqui, tá ligado, mano? Eu vou instalar ela aqui, e depois eu mostro para vocês, tá ligado? Mas enfim, rapaziada, ó, como eu estava falando para vocês, assim, mil inscritos para muitos canais aí, para muitas pessoas, não é nada, né? Tem canal que ganha, sei por dia, por hora, sei lá, mil inscritos, né? Mas para mim é muito, 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 muito gratificante, entendeu? Isso que é um vídeo meio diferente do normal, não é uma gameplay que eu estou trazendo, beleza? É... só para explicar, só para explicar a minha gratidão por vocês que estão me assistindo, beleza? Espero que vocês estejam gostando do meu conteúdo, dos meus vídeos, pode comentar aí o que vocês sugerirem, o que vocês querem que eu gravo, eu posso tentar gravar o que eu puder, entendeu? Eu estou aqui para trazer aí a felicidade de vocês também, aquele passatempo, né, que a gente tem aí de sobra aí no dia a dia, eu estou aqui para trazer uma coisa bacana para vocês, beleza? Isso aqui é um videozinho curto, né? Não é um videozinho muito longo, é só, mas para trazer essa emoção que eu estou passando aqui para vocês, beleza? Espero que vocês curtam aí essa comemoração minha, beleza? E eu vou deixando esse vídeo por aqui, se inscreva no meu canal, deixa aquele likezão, que ajuda demais, mano. Falou, valeu e é nóis! Rapaziada, galerinha, sim, ficou uma placa, instalei aqui, ó, ficou bem top, filézinho mesmo, olha lá, ó, da hora, chama, olha lá, rapaziadinha, aqui, ó, na hora que eu estiver gravando, a plaquinha lá atrás aparecendo, ó, lá atrás, lá atrás, lá atrás, lá atrás, junto com a placa do carro, vou estar gravando aqui, ó, vou estar gravando aqui a playzona com vocês, a plaquinha aparecendo lá atrás, entendeu? É isso aí, o Top chama!